Ah mano, tá de troca, meu Deus do céu, vou tentar plantar aqui né Laranjão Toma mano, cachorro 337 na área Fala galera, mais um vídeo aqui pro canal cachorro 337 Eu sou o Rian, estamos aqui para mais um vídeo de comp, mano Sim, mais um vídeo competitivo, o vídeo já foi gravado, o vídeo ficou muito, muito legal Então assistam até o final porque eu tenho certeza que vocês irão gostar Foi uma partida muito, muito top, já vou dar um spoiler aqui Fiquei em primeiro do time e fiz umas jogadas, mano, sensacionais Mas antes de começar o comp, eu quero mostrar aqui pra vocês esse site de abrir caixas, galera Que é o Drakemon Eu prometi que eu iria a todos os vídeos de ir abrindo caixas, abrir uma caixa da Valve Só que galera, é dinheiro jogado fora, mano, não vale a pena abrir nenhuma caixa da Valve A chance de você ganhar alguma coisa boa é muito, muito ruim Então o Drakemon aqui, ele me deu só isso daqui, mano, 16 dólares e 50 centos Porque eu não quero demorar muito, não quero abrir as coisas bem rapidão Então eu vou abrir uma dessa Baby Drake de 10 dólares e uma caixa Covert de 6 dólares e 50 Mas antes, se você quer ganhar algumas skins aqui, né, se você quer ganhar alguns créditos, quero dizer, de graça Você vai aqui em Get Free Coins, aqui em cima E aí você coloca o meu código promocional, que é o código CACHORRO1337 Com esse código, você vai estar ganhando 50 centos de graça aqui no site O que já dá pra abrir essa caixa Fênix aqui Nessa caixa Fênix, você pode ganhar até uma Headline E se você ganhar essa Headline, tira uma print e me mande no Twitter Que eu vou te dar uma skin de 1 dólar de graça pra você depositar aqui e retirar a sua Headline Então, mano, entra aqui na descrição, tente, tente abrir aqui uma caixa de graça no Drakemon E se você ganhar a Headline, pode ficar tranquilo que eu vou te dar uma skin pra você retirar a sua Headline Mas, mano, sem enrolação, vamos abrir aqui uma Drake Eu vou retirar as minhas skins agora mesmo O cara falou que eu posso retirar Então, mano, vamos ver se a gente ganha alguma coisa boa, né Eu queria ganhar qualquer coisa que não fosse uma caixa Vai vir uma Hyper Beast Espero que seja Minimoware Field Test é de 10 dólares e 10 centavos Já profitamos, galera, já profitamos 10 centavos, mas profitamos, tá ligado? É, vale a pena, mano Agora vamos abrir aqui essa Covert E após abrir essas caixas eu vou retirar E nós já vamos para o Comp, mano Nessa Covert dá pra vir até uma Dragon Lore, cara É muito difícil, mas pode acontecer Não foi o caso agora Pegamos uma Alge Chameleon Field Tested Ainda é normal, galera Não é todo dia que a gente tem sorte Profitamos em uma caixa, não profitamos em outra Aqui ele mostra quantas armas dessas tem em estoque Então, nós vamos poder retirar essas skins aqui Eu vou retirar e... Aqui, ó, já chegou a oferta, beleza Beleza, mano, já chegou a oferta Deixa eu aceitar aqui a ofertinha Cadê? Beleza, confirma o trade Enfim, galera Mano, vamos fazer uma brincadeira então Se esse vídeo pegar 700 likes Eu irei fazer um giveaway de uma skin No próximo vídeo de competitivo, beleza? Então, mano, divulga o vídeo para os amigos Vamos tentar bater aqui 700 likes Já peguei as minhas duas skins E é isso aí, mano Agora, sem mais enrolações Bora pro Comp E não se esqueça de entrar aqui no Dworkmon E tentar ganhar uma Headline Mano, eu tô sentindo que um inscrito meu Pelo menos um inscrito meu Vai conseguir Será que vai ser você? Não sei Mas enfim, vamos pro Comp Tá, velho Eu tava vendo aqui no chat Que os caras estavam tretando É um acusando... É um cara do meu time acusando O cara do outro time lá, né? Os CTs de cheat, mano Cheatado Será que os caras do time de adversários São hacks? Eu espero que não Porque senão eu vou ficar bem bolado, né? Mas enfim Vamos tentar aqui Se eu vou ficar na minha frente mesmo Não vai entrar, não? Pode entrar, tá? Vamos lá Meu Deus, já tomei uma Enfim Acontece É... Olha o cara aí, mano Mata, é boa Deixa eu ver 3x2 1 veio costas Já era, mano Já era Já era, mas ok Acontece Vamos persistir, mano Eu tô pensando em trocar Essa minha faca aqui Primeiro que o phase dela Não é muito legal Queria uma phase 2 Essa daqui é phase 1 E... O float dela também tá muito legal Você vê que ela tá bem... Desgastada ali nos... Cerradinhos, podemos assim dizer Não... Sei lá, não gosto dessa faca aqui, não Tentar trocar por uma M9 Marble Fade E... Uma phase 2 Se eu achar uma phase 2 com float menor que 0.010 Eu pego, mano Sei pensar das vezes É difícil, mas a gente pode tentar Olha o safado ali Não vai varar, né? Mas... Safado escapou, mano Mas enfim... Vamos descer aqui? Vamos lá Não, vamos subir Vai abrir É B, os caras estão entrando no A? Caramba Ó, o P está aberto Agora a gente já está aqui, né, mano? O Bomb já está entrando ali Peguei uma P nojenta do Palmeiras Só porque é verde Mancado Não sei usar para 90, mano Matei Boa Eu feiro MP7 Bem melhor, mano Conseguimos empatar a partida GG, galera Ahn... O cara já puxou uma Alp, mano Deve ter pegado o time adversário Com certeza, né? Não puxou coisa nenhuma Que o cara está com... Ou puxou Não sei Alguém falou nos comentários Para eu colocar esse comando aqui Que não está comigo agora, né? Eu acabei não copiando Pensei que estava no CTRL-C já Que é um comando Para eu ver os itens Que o meu adversário O meu time tem Para uma da real Então, mano Qualquer comando aí Diga nos comentários É que eu não manjo, cara Eu nunca joguei CS sério Mas eu posso tentar Vamos entrar nessa parada aqui, mano Vamos tentar dar mais uma olhada ali Agora eu fui banged Vou plantar, mano Esse cara entrou, mano Que isso O time não entrou comigo Mas eu vacilei também Eu vi ele Só que eu não... Sei lá Nem... Estava nem aí, mano Mata Só mata Que isso é minha, mano Que isso Esse time está me complicando também No meu último vídeo Eu estava... Mano, o cara Deu um no scope No meu time, velho Mas o importante É que ganhamos aqui o round Enfim, galera No meu último vídeo Eu estava ouro 2 Aí eu fui jogar um comp Nos mapas da Operação Hydra E... E eu caí para ouro 1, mano Aí agora eu joguei Eu joguei duas partidas Ganhei e consegui voltar Para ouro 2 Mas, enfim Vou aqui seguir esse verde A galera não vai entrar aqui não, mano O cara já foi correndo Não, FPS Não, aqui está com FPS Está com 99 Está caro não, mano Vai morrer O cara dropou a C4, mano Vou pegar essa paradinha Não sei porque eu fui ali Com o verde também O maluco já pegou a C4 Vou indo lá para B Vou dar o help Para o meu time O que é isso, mano? Foi mal, cara Vamos quietinho aqui Eu vou entrar sozinho, não Toma Olha o mercado aí Alguém, mano Não vou dar cara, não Espero que minha cabeça não esteja aparecendo aqui Filha da mãe, mano O cara veio com tudo Tomei bala A gente vai levar o round, mano Isso que importa Boa time Boa Fiquei mal preocupado no começo da partida Porque Estava rolando uma trita lá no chat Do cara do meu time Acusando o outro de cheat De uma outra partida passada Que ele deve ter encontrado mesmo, né? Então eu já estava preocupado Porque, mano Jogar contra hack é muito chato, cara Mano, esses caras que estragam a partida É complicado, né? Agora eu sou o bombe Deixar os caras passarem na frente O cara é um meio, mano Tá bom, né? Três alpes? Não, dois alpes só O celular tá vibrando Eu vou tirar aqui o som Porque é complicado, né? Aí é um pouco tanto quanto chato Mas, enfim Vamos pra B Calma, mano A partida aqui já dá Tá bom, obrigado Babaca Agora eu dei a posição na bomba, né? Não é o problema Olha o cara pipocando, mano Safada Vai pra mercado Vai pra mercado Vai, vou plantar Matão Didico Seria o Adriano? Não sei Tomei um esporra ali do cara Porque ele tá na razão, mano O cara que tá no L escuta A partir de lá já Mas é isso aí, mano Sou noob A gente aprende com o tempo, né? E é nóis, mano O importante é que estamos ganhando aqui 4x1 pro time masculino Vamos tentar entrar aqui, né? O que a gente faz? Resolver o cara da Sarex O cara da Sarex Vou bagar sem entrar, mano Vai Vou bagar Vai Bandei 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 Mais um Bandei Bandei Mais um Bandei Vou ruxar com azul aqui Vou dar aquela força, só que não tem ninguém Porque o ruxo já Já pegou aqui, né não? Sei que teremos mais dificuldade Na primeira partida eu tomei lá Uns HS louco, mas acho que vai ser Tranquilo, velho O time todo tem grana, né? 5x1 É nóis galerinha Vamos lá tentar mais uma aqui O que esses caras vão fazer Só acho que ta faltando um pouco de Os caras vão lá pra lá, então Só vou seguir, mano. Eu falo muito pouco É um costume que eu tenho nos comps que eu tenho que perder É que eu falo muito pouco, mano Eu falo muito pouco com Com a galera, principalmente quando eu to gravando Porque eu me concentro mais em falar com Com vocês no vídeo Mas não tem problema, não Esse cara sempre ruxa, mano Filha da mãe, velho Filha da safada Filha da safada Filha da safada Filha da safada, velho Filha da safada 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 que tava tirando uma onda comigo, mas eu acho que ele falou que o cara viu que eu tava ali mesmo indo no shill. Meio que acusando o Kappa. Olha o cara ali, mano. Tá defuse. Só não deixa ele defusar, mano. GG. É nóis, galera. 6x1. Todo de um 7x1, não sei. Mas, vamos lá. Mas pelo que eu entendi é o cara tava acusando outro... O cara do último adversário de cheat, né? K, alpe... Acho que só um alpe tá bom, né, mano? Vou puxar uma alpe aqui só de brincanagem mesmo. Vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos conseguir dropar. Deixa eu pegar essa bomba aqui de novo. Cadê a bomba? Aqui. Ai. Caramba. Vamos mesmo, de bomba. Nem vou ligar pro meio, mano. Só vamos rushar. Eu acho importante ganhar de... Já que a gente tem com uma bola aqui, Já que a gente tem atirado com o sol. Não sou bem. Deixa a bomba ali. Safado, mano. Eu vi. Agora eu tô miado, mano. Filha da mãe. Ah, tá aberto. 2x1. Os caras, pelo que eu tô vendo, eles são clã, né? Timinho. Ambos com um que é outro no name. Onde é o C4? Onde é o tapete? Vai entrar na janela. O cara pro shopping nojenta. Ai. Tá no jogo é pra usar, cara. Eu tenho essa filosofia. Olha como o cara morreu, mano. What the fuck? Vou pegar minha WPzinha aí, mano. Tomar um pouquinho de água. E é nóis. Tá no jogo as quatro. Ah, mercado. Tá queimando. Lembrando, galera, que... Passou. Eu sou ruim no CS, mano. Isso não é... Eu não escondo de ninguém. Mesmo com o meu último vídeo de eu falando isso, né? Que eu tô aprendendo agora. Que eu quero ajuda de vocês. Que as minhas skins não são pela minha habilidade. Mas sim pelos meus vídeos. Ai, tem gente persistindo comentando que eu só tenho skin. Pouco skill. E xingando, mano. Tem gente que me xinga. Fala, né? Coisa errada. Só porque eu não... Não jogo bem. Né? Como se eu fosse obrigado a jogar bem. Mas, enfim, mano. Pra quem tem um pouco mais de noção. Pra quem é um pouco mais civilizado. Sabe como é, né, mano? É só vocês me ajudarem, galera. É só vocês me ajudarem dando dicas. Se você joga melhor do que eu, mano. Não precisa xingar nem nada. É só dar um real, beleza? Não, mano. Vamos lá. Não pode, hein, verde. Toma. Tem algo perigoso. Obrigado. Ai, mata! Caraca, tem mais os outros ali. Opa! Nossa, eu pinei muito agora, mano. L, 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 L. Vou subir, mano. Caraca, eu pinei demais ali. Eu poderia até matar os dois, tá ligado? Talvez foi um pouco de desespero. Mas eu vacilei. Vacilei muito. Acorda. O que é isso, mano? Me confundir agora. O cara falou costas aí, eu virei. Já era esse round. Mas todo dia é um 7x1. Já foi o 7x1. Será que esse cara leva ainda? Não leva. Mas ok. Tá suave. Quase, quase, quase. O erro maior foi meu, daquela hora lá que eu peguei dois de costas e eu matei só um. Vacile. Eu sou, mano. Da hora. Time com. Eu sou. Eu sou. Eu sou. Como que é esse canal? É o nome da minha steam, mano. Cachorro 1337. Cachorro 1337. Toma. Pô, é ele, mano. É ele. Vou sair daqui e vou para baixo. Os caras estão fechados, mano. Vamos entrar lá. Deixa eu ver se está abrindo, né? Caralho, mano. Já vi seus vídeos no YouTube, mano. É mesmo? Olha, ele tem 57 mil inscritos, cusão. Filha da mãe, mano. Já vi, mano, o vídeo dele no YouTube. Eu peguei no caixa. É nóis, mano. Valeu. É nóis. Tô gravando essa partida aqui, hein? Vou postar. Vai sim. O louco. Como que é o meu canal? Cachorro 1337. O nome da minha steam. Pode crer, mano. Tá defuso. O primeiro vídeo. O primeiro vídeo que eu vi seu foi você ganhando duas butterfly, mano. Cagado da pra caralho. Gostou, né? Começando a ficar preocupado, galera. Porque... 7x3 não é uma baita de uma vantagem, não. Ainda é perigoso. Só corta aquela parte lá que eu te falei, ali no tapete. Corto nada, mano. É fusão, mas você estava certo. Não, eu estava cavallando ali no tapete. Isso. Só comprei tech, galera. Olha aqui, ó. Vamos lá o time, tá ligado? Não, meu amor. Sai. Filha da mãe, mano. Filha da mãe. Ah, bom. Não deveria ter dado a cara, mas eu vacilei. Paguei pelo meu... Pela minha persistência, mas acontece. É um dos meus maiores erros, mano, quando eu estou jogando competitivo. Confiar. É que quando eu estou ganhando, assim, uma vantagem pequena. Ó, tem um do ar lá. Vai lá, ô bom. Eu... Eu acabo largando, tá ligado? Acabo começando a querer trollar. Ah, agora eu quero matar de deserto, por exemplo. Aí eu começo a dar dessas e... Começo a vacilar com o time, né, mano? É uma coisa que eu tenho que parar e pensar e concentrar até o fim, mano. Concentrar até o fim. Arrotei agora, por favor. Mas vamos lá. Deixa eu ver aqui como o time vai agir agora. Tá os cinco vivos, cara. Meu Deus. Os quatro. Começando a ficar preocupado, galera. Sete a três. Tá gravando? Eu tô. Planta lá, amigão. Dez segundos. Vem pra tu gravar um jogo que nós tá expirado e enviado. Vamos expirar aí, mano. É só expirar, mano. É só expirar, mano. Mas não dá, velho. Mas acontece, mano. Sete a quatro. Mais quatro rounds. Vamos tentar ganhar mais três, pelo menos, né, velho? Dependendo de qual eu pego. Ah, não. Vou pegar aqui no meio. Vamos tentar ganhar mais três rounds, porque... Vou pegar meio, não. Precisamos. Aí a gente já vai com mais tranquilidade pro CT, né? E CT... Eu acho mais fácil, pelo menos. Acho mais fácil defender do que atacar. Pô, amarelo. Fala pra mim. Tem algum esquema aí de abrir caixa, hein, mano? Pior que não, mano. Mano, eu abri de caixa, eu acho. No mínimo, velho. Não sei. Porra, nem. Qual site? Não conheço, não, mano. É do jogo, mano. Ah, do jogo mesmo? É, não. Do jogo é complicado, cara. Tá caralho, mano. Filha da mãe, mano. Quando eu fui tacar uma granada lá no CT... Filha da mãe, mano. A gente tem que entrar mais junto, galera. Olha, um tá... Vai plantar sozinho? Nem tá com a mão. Um só não, tem três aí. Vamos junto, time. Já era. Tá todo mundo na arma. Matar as patas. 90, mano. Meu Deus, odeio essa arma, cara. Muito mal, mano. Já era. Sete a cinco, mano. Sete a cinco, mano. Mano, vamos tentar ganhar umas duas ainda, né? Antes de ir pra CT. Complicado, time. Vamos dar bomba aqui pra... Pra algum deles. E é nóis. Bora lá. Vou pegar ele que tem um off aí, ó. O cachorro. Ah, filha da puta. Ligação. Boa. Ui, tô baixando. Vamos lá, a bomba droppou, mano. Desculpa aí, galera. Cadê essa bomba, mano? Ah, mano. Ah, não acredito. Meu, corta essa parte do vídeo, tá? Tossi demais. Vamos aí, galera. Acontece. A falha e a tosse. Mas vamos tentar aqui. O time comprou? Mano, eu nem vi o time comprou, mas eu comprei também, velho. Os caras perdidos aqui nesse palco. O time tá se perdendo aos poucos, mano. Para de meio, mata de novo nessa porra. Para de meio. Ah, mano. Tá de troca, né? Meu Deus do céu, mano. Vou tentar plantar aqui, né, Laranjão? Ah, mano. Aí. Não tá, tomei. É, você é contra o mundo, cara. Toma, mano. Uh, cachorro 337 da área. Você vai de capa de vídeo, hein? Ah, caraca. Que é o Taco Gameplays, mano. Ah, pelo menos eu consegui levar um aqui para a equipe, né, mano? Deixa eu me desfazer desse negócio aqui. Vamos lá. Vou me desfazer ou não? Vou me desfazer. Não vou precisar para nada. Mas, vamos lá, mano. Ficou um cabelo. Não acredito, mano. Ficou o palácio. Ficou um palácio. Ficou um palácio. Onde eu estava, mano? Tá de jungle, eu acho. Caraca, eu acredito que aquela granada ferrou muito, mano. Se bem que não, né? Porque era Alp, então, contra a granada ou não, eu ia morrer de qualquer jeito. Mas, vamos lá, mano. Tá 2x2, eu posso levar ainda. Que isso, mano? Ele complica também, né, velho? Mas, faz o quê? Tamo com vantagem, galera. Então, tá tranquilo, mano. Tá tranquilo. Tamo com vantagem, tá tranquilo. Mas, se não tomar cuidado, já era, velho. Se não tomar cuidado, já era, mano. Hum, difícil dizer. Como é que foram 3 pra lá, então, eu fiquei meio... Não, WTF. Nem vou meio, eu vou B mesmo. Mas, eu vou bem avançado. É, aqui eu acho. Tá, hein. Pelo amor, mano. Tec-9. O posicionamento foi péssimo também, mas... Fazer o quê? 2x... 2x3. É péssimo, né, mano? Perdeu o Rod Pistol. Ainda mais... Agora que tá empatada a partida, né, mano? Bora, cara, bora, 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 bora. Caraca. Alguém fica meio aí, mano. Aí, eu vou lá. Oi? Você tava onde? Eu tava lá. Vou lá, então. Não, tá errado isso aqui, meu. Ninguém vai meio, não, porra. E aí, o Rod. Caraca, que é A. É A, mano. Que cara, no deputado o ninja aqui, mano. Que isso, mano? Meu Deus. Meu Deus Peraí que é bom Peraí Já era mano Já era 9 a 8 Saco hein mano A hora ali praticamente ganha né Isso aqui acontece Fazer o que Ficar aqui De brincanagem mesmo Sem função mesmo Tudo bem A gente tem que ganhar no armado pelo menos hein galera A gente tem que ganhar no armado pelo menos Mas fazer o que mano A gente tem que ganhar no armado pelo menos Que ali Fazer o que A gente tem que ganhar no armado pelo menos Tem que ganhar no armado pelo menos Mas o que é que eles vão Se eu tivesse sido um pouco mais rápido, seria melhor Porque eu poderia ter dado o backup, né, mas Aconteceu, cara, pelo menos a gente tirou mais de 4 Aí, pelo que eu tô vendo O caralho, mano E Didico também tá de brincadeira, hein, mano Pô, Didico Pô, Didico, mas tá bom, mano Matamos 4 do time adversário Forçar eles a comprar agora Mano, a gente tem que ganhar agora, a gente tem que ganhar agora Fica bem recuado, mano Bem recuado Pega isso aqui M4, mano Certo, esses meninos têm um velho em arsenal e eles não gostam de usar Acabei de ser limpo Tá, velho, levei 2, mano Só vocês levarem mais Mais 3 Vai, boa Palácio, mano Palácio morto Tem mais um Boa time, mano Boa time, mano Acredito, mano Só ir com calma Palácio Alta Embaixo, embalo, 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 embalo Boa time, mano Boa time Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos lá Na moral Daí, daí, daí Não quer ir Você vai meio lá, cachorro Pode ser Não sei cuidar meio não, mas a gente tenta pescar aqui algum Se der só, né Se der só, né Rolou Tem mais, tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Meio não é comigo, né Mas ok Então vai ficar o time adversário Que isso A gente perdendo com o cara vai ficar Ah, meu Deus O melhor time deles Presta ficar, velho Será que é o momento da mão Será muito bom se ele ficar se ele ficar por causa da partida É complicado a gente perder Porque, ó Um parece que deve ficar O outro tá com tempo de 400 Não sei não Corre, corre, corre Pra poder fuse Tem que tempo Não tá me de raça Mas vai só ficar pegado Pode segurar Não Guarda essa OP aí, mano Guarda essa OP aí Que é o melhor que você faz É, cuidado no mercado Acontece 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 5A 3A Tem 2 cura 5A 3A 2A 1A 2A 3A Cantece Olha os ninque Tem um aqui dentro... Tem dois AWP ainda lá Mano, é só não da cara, velho Segura aí, cachorro Hum, tá livre em code Menos 98, esse cara tá muito pesado Quase dá pra beso É, vai um B lá Ah, não tem o que fazer Me faz sorrir Quase, Didi Ai Cabe a cadeira Calma A bomba foi plantada Não tô lá, hein Cadê? 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 É, mano Oh, Christ Tinha um coelho aqui Não tinha o que fazer, né, galera Olha se é 1 e 12 3 pontos 2 eco agora Era algo que tava quase ganho, né Mas... Péssimo Vamos test Mano, que que é essa de essa da first? Carroça de novo Carroça alta Lá do direito Mano, tem um azul avançando, velho É só ficar... Na boa, mano Smoke Boa Boa Adriano Imperador Mais O cara se matou, maluco Aguenta aí, velho Menos 56, velho Eu acho que ele pegou, hein Vai pra lá, verde 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 Consegue? Tá caverna Caverna, vacina Tô sem colete, mano Senão eu iria Vai pra lá, velho Vai pra lá, velho Tem álcool carroça Lá do direito Não, só álcool mesmo Não, é só álcool mesmo Marca a TV Espero que o cara não morra Mano, só isso Espero que o cara não morra Mano, só isso Toma Acredito, mano Acredito, mano Acredito Colete, óbvio Vai, galera Eu acredito, mano É só segurar Lembrando, galera Eu não sou nada bom Tô aprendendo, então Antes de tudo, galera Dicas, mano Dicas Quem joga melhor aí, né Dicas 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 é muito bom Toma ali também Logo é segurar o rush Acabei batendo aqui, mas ok Horrível Mano, o cara morreu pra 4 O cara fica muito miado, velho Ele tava com as 4 Não, não, não Agora ele tá aí Tem nem Tem nem Tem nem Tem nem Não, não sai do meu lugar, tio Olha o cara ali, ó Olha o caminho de raça O cara entrou caverna Boa 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 Boa, clã Boa, clã Boa, clã Boa, clã Só cuida a mesma coisa Cuida bem, eu cuida aqui C4 C4 Minha Toma o máximo de cuidado, Jijoko De jogo De jogo Se o cara tivesse acertado essa bala, mano Meu Deus, eu estaria muito ferrado, velho Mas ok, velho Mas ainda bem que o cara errou, mano Será que vamos partir pro empate? Bora abraçar o empate Alguém dá um drop aí Alguém dá um drop aí Alguém dá um drop aí Cadê? Quem é que precisa? Aqui, ó Queria ficar com a K, mas não tem problema não Estou comprando defuso, mano Eu sempre esqueço de comprar defuso, mano Mas ok Não dá nada Calma aí Tornado É B Espero que seja a B mesmo, hein, amigão Segura, tô indo Entrando pra Glock Glock versus M4, o Kiki vence Tornado 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 Nossa, quase que eu morri, mano Pinei muito demais, mas Cadê essa bomba? Tornado 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 Quarenta minutos Cinquenta minutos Mas tá uma partida legal, mano Tá uma partida muito, mas muito legal, velho Tô curtindo Vou tentar traçar alguém aqui Pra ajudar pro meu time, né, mano Vou deixar aberto pra eles entrarem O cara tá aqui já Será que é B novamente? Tornado 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 A perda Tem você Tornado Death Não tem você Acredito que ele vai, ele tá indo, ele tá indo. Ah! Foi uma onda, eu acho que eu atrapalhei vocês. Mas ele vai ser aqui, provavelmente vai ser aqui. Ele te viu. Deixa eu ver. Pfff, mano, por que o cara não atirou, velho? Que louco! Eita! Sou eu contra dois, mano, que horror. Ah, acredito, mano. Caraca, mano. Faz live já. Os caras estão curtindo, mano. Mas tá uma partida legal mesmo, galera. Tá uma partida muito bacana. Pra sair dos 70 pontos. Podia upar pra ouro 3, hein? Difícil. Porque é a minha primeira partida de volta ao ouro 2, que eu tinha caído pra ouro 1. Mas... quem sabe, né? Pode ser que sim. Pode ser que não. Os caras vêm. Raro. Banga, banga, banga. Os caras não chegam, hein? Mataram. Familiados. Flash find. Decoy. Cuidado com a terra verde. Tô aqui na minha tranquilo. Tem meio. Meu Deus. Entrou jungle, entrou jungle. Filha da mãe. Tem um palácio. É que ali era muito fácil, mano. A cabeça tava totalmente exposta. Mas eu levei 2, mano. Agora depende só do meu time, mano. Vai junto, entra ali, mano. O cara tá sozinho. Boa time. Boa time. Boa demais, mano. Boa demais, mano. Boa demais. O que você quer? M4. Nem vou puxar alp ainda. Não sei se alguém precisa de drop aqui. Precisa, né, mano? Escolhe aí, mano. Escolhe aí, mano. O cara quis me dar AK, eu adoro. O cara quis me dar AK, eu adoro, mano. O cara quis me dar AK, eu adoro, mano. O cara quis me dar AK, eu adoro, cara. Só que essa os caras já entrou com muitas... Filha da mãe, mano. Não imaginei. Mas ok, acontece. Ah, o cara entrou ruxando. Safado. Jesus Cristo. Ruxou nada com tudo, mano. Não imaginava, não. Pra quem vai me perguntar aí cadê a minha skin de M4 que eu consegui no primeiro episódio da série montando no meu inventário, eu... Meu inventário mudou totalmente daquele episódio lá, né? Peço até desculpas a vocês. Mas eu juro que a partir de agora qualquer troca, qualquer mudança do inventário, eu vou fazer naquela série. Mas... Acontece, mano. Eu vou recuperar aqui, Mami, 4. Esse cara aqui precisa de um drop. Então toma um drop aí pra você, amigão. E é nóis. Vou evitar esse ruxo aí... Evitar esse ruxo ali na... No negócio, né, mano? Pra bater na cabeça do cara. Vai. Já ajuda. Tem meio. Meio que é meio de rato. Meio que é meio de rato. Meio que é meio de rato. Boa. Não, ma... O que é isso? O cara entrou, mano. Ele tá saindo sul... Filha da mãe, mano. O cara entrou com tudo lá. Vai empatar o jogo. Boa, time. O outro vai plantar. Só tem um, só tem um. Vai, vamos junto. Você vai se plantando. Só ir junto. Plantão. Aparece junto os dois. Aparece junto. Boa, time. Boa, time. É nóis, time. É nóis, time. É nóis, time. Vai. Fala, galera, mano. GG demais, cara. GG demais, mano. Vai bater 80%, hein, 80%. Puxar uma opa aqui de final só de Brinks. Mas... Eu confio. GG, mano. GG. 74 pontos Leader do time E foi legal, mano Foi um placar legal aqui, tá ligado? Eu gostaria que fosse pra Sai da frente, amigão Passou um Vai morrer, né, mano Não sei, pode ser sim, pode ser não A menos que eu soube B4 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 Tá plantando B Já tá plantando? Caraca Vou apagar, 100 Vou apagar Só falta dar um empate, hein, mano Ai, meu Deus Mano, eu odeio isso Eu preciso de drop Eu preciso de drop A W Então me dá a WP aqui, Thiago Dá, dá, ali Dá uma WP pra mim Dá uma WP em roxo Recuado agora, hein, mano Só recuado Vou ficar sozinho aqui na A mesmo, cara Calma Tapete Passou 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 Caramba Porra, mano, demorado demais Pra ser da barra Dá um empate Desse negócio Que é o que me faltava, mano Tem carro Cadê da mãe? Cadê da mãe? Desse verde Valeu não, verde Já era Dá um empate Ah, enfim Acontece Acontece Fazer o que, né, mano Fazer o que? Não ganhamos aqui Deu um empate Mas acontece, mano Normal, galera Normal Vou apostar Tinha dois pratas no meu time O outro time Era todo ouro Mas enfim, galera, mano Esse foi o vídeo De competitivo O empate Aí, né Um 15x15 Eu não sei se vocês Têm esse negócio de Só querer win Win, win Eu não sei se vocês Aceitam empates Ou derrotas Até porque eu não sou Muito desse rumo De CSGO competitivo Mas enfim Vou postar aqui Esse vídeo pra vocês Porque eu acho Que foi uma partida bacana Eu acho que foi uma partida Da hora Fiz uns bons lances Pelo menos ao meu ver Lembrando que eu não sou Bom no CSGO, galera Então vocês podem me ajudar Dando aí nos comentários Dicas, conselhos Dizendo aí como eu posso Treinar, mapas Sei lá Me ajudem aí Se você for de uma patente maior Se você joga melhor do que eu Mano, diga aí Dicas nos comentários E vamos tentar Bater a meta de 700 likes Pra esse vídeo Eu sei que a gente consegue O último vídeo Passou dos 500 likes Então esse vídeo aqui Eu tenho certeza absoluta Que vai passar dos 700 likes Tranquilamente Então é isso, galera Não se esqueça De se inscrever no canal Para não perder nenhum vídeo Eu posto vídeos de CSGO Às 13 horas Então passe aqui Todos os dias Nesse horário Para não perder nenhum vídeo E é isso aí, mano Um abraço do Rian Pra cada um de vocês Até o próximo vídeo No canal do Cachorro com 337 Falou! So wake me up So wake me up E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri